Devocional, tempo que você tira para ficar com Deus. Mentira Mateus.5.33.37 Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, versículo.37 O dia 1 de abril é conhecido como o dia da mentira. É como se nesse dia se abrisse um salvo conduto para mentir. Entretanto, parece que este é o único dia em que muitos falam a verdade, admitindo que estão mentindo, o que não acontece nos outros dias do ano. Infelizmente, a mentira assola o mundo. Todo mundo mente ou já mentiu. Até alguns personagens bíblicos, respeitado por nós, têm no seu currículo de vida alguma mentira. A mentira pode ter consequências trágicas, como no caso de Geazi, servo de Eliseu, 2 Reis 5.22, e Ananias e Safira, Atos 5. O pai da mentira é o diabo. João 8.44 Geralmente mentimos porque queremos proteger alguém ou a nós mesmos, porque desejamos que os outros tenham uma boa impressão de nós, ainda que irreal, ou porque queremos agradar e ser simpáticos, mesmo sabendo que não cumpriremos o prometido. Mentimos porque gostamos de vencer sempre ou porque queremos nos mostrar melhores e superiores. mentimos porque aprendemos assim, presenciando mentiras em casa, na escola, no trabalho, em todo lugar. A palavra, por outro lado, nos instrui, não minutas uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, CL 3.9, pois o lugar destinado a todos os mentirosos não é nada agradável, AP 21.8. Então que a mentira não encontre lugar à nossa boca, de forma que glorifiquemos o Senhor com a verdade. Glorifiquemos ao Senhor com a verdade.